Ha! O foguete de volta! Mas o foguete de volta! Venha aqui segurar! Preste atenção, senão vai acabar morrendo! O foguete de volta! Pronta pra iniciar a sequência de auto-destruição! Vou retribuir o favor depois! Logo ali! Você está na minha mira! Solta o necessário! Bate pra levar, Nubi! Desculpa! Ativando sequência de auto-destruição! Eles vão se arrepender! Valeu! Faltou 30 segundos! Faltou 30 segundos! O tempo está do nosso lado! Só precisamos perseverar! O seu fim está ao meu alcance! Faltou 30 segundos! O meu alcance de cara de pêro! Portou 30 segundos! cockadeira! Aqui você não gostou, não se esqueça! O seu fim está pronto o nosso nível! Pico! Basta! Terça! Faltou 30 segundos! Ponto. Modada 1. Concluída. Ponto ação. Zero a zero. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Todo soldado precisa de uma causa. Canhão de partículas online. Vamos fazer um estrada em um lado. Seu olhar é intenso, doutora. Estou pensando no melhor jeito de usar você. Nas batalhas que nos esperam? Talvez. Sim. Muito mais está por vir. Vamos providenciar. Você tem... Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. E solte o ataque. Vou reivindicar o favor depois. Tem que ser. Vem com o brush. Ha! Cante, pua! Cante, pua! Estou arranjando. Estou arranjando. Estou arranjando. Estou arranjando. Estou arranjando. A minha merda é o mesmo. Outra inimiga amistada. Tenho cura aqui. Alguém precisa? A aniquilação de equipe. Visto, fácil. Vitória.